Olha, eu conheço tanta gente que está descrente do amor, tanta gente que sofre por um sentimento não correspondido, meu Deus. Aliás, por uma atitude às vezes mal interpretada, que às vezes a gente não consegue enxergar sozinhos a situação macro. A gente precisa de bons conselhos para tomar as atitudes que mais se parecem corretas. Falando nisso, como nós vamos saber do seu problema se você ainda não escreveu? É só acessar o nosso site, endereço novo, todo seu, começa assim, todo seu ponto tvgazeta ponto com ponto BR. E você pode contar para a gente o que te aflige. Estou aqui te esperando. Bom, aí sim, vamos dar início ao seu processo de cura sentimental. E hoje você vai ficar fortalecido e unido de ótimos conselhos para dar fim à sua angústia, que toma conta do seu coração, com a ajuda da dupla de psicólogos mais competentes que você já viu. Eu amo essa dupla tanto quanto eu. Estou recebendo mais uma vez o Alessandro Viana e a Pamela Magalhães. O Alê já disse que vou pegar os blazers dele pelo menos para usar na sexta-feira que eu venho sem gravata, né? Olha o seu. Para. Bom, eu acabei de falar em má interpretação, você viu, né? É raro, por exemplo, te receber um telefonema, sei lá, nos dias de tanta tecnologia virtual, fundamentalmente, conversar via texto, por e-mail, SMS, sei lá, enfim, torpedo, ou rede social. Você acha que isso é... abre um precedente para que você tenha uma confusão, digamos, interpretativa? Rony, primeiro, boa noite. Privilégio mais uma vez estar aqui com vocês, com seu público. Para com isso, é meu privilégio. Um prazer. Enfim, claro que dá uma brecha, uma abertura para uma interpretação, porque primeiro, quando você passa uma mensagem via SMS, você não consegue expressar o seu sentimento, claro. Eu acho fantástico, até colocando, pegando um gancho, a comunicação via internet, acho perfeito, rápido, mas numa relação afetiva, vamos evitar isso, né? Eu percebo, assim, os casais, infelizmente, se distanciando por causa, justamente, da comunicação via torpedo. Outro dia, até queria compartilhar com vocês, estou num restaurante com a minha esposa, na mesa ao lado, dois casais, os quatro com seus celulares ali. Então, eu acho uma ferramenta fantástica, perfeita, mas para um relacionamento a gente tem que pensar. Nada melhor do que o contato, do que o toque, do que o afeto. Olha, só para você ter ideia, no meu ofício, até por mídia espontânea, a gente faz, sei lá, eu faço por semana, pelo menos umas oito entrevistas. Não faço via e-mail. Ou eu olho no olho, ou eu faço por telefone, mas eu tenho que ter esse feedback, eu não fico nessa história de... Não faço. Eu sou muito arcaico, também, nesse ponto. Eu acho que, assim, é uma ferramenta... Você trabalha com emoção. Exatamente. É o meu caso, de forma diferente, mas seria isso, né? Nada melhor, né, do que você ouvir, você interpretar a voz. Claro, claro. Quer deixar algum recado? Opa, vamos lá, surpresa. Vamos lá, vou deixar meu site, alessandroviana.com.br, mais uma vez. Pâmela, minha linda, as mulheres têm reclamado muito da falta de atitude dos homens. Hoje eu estava conversando agora com a Janete, a Vedizian, fazendo aí um desfile de moda e tudo, e ela estava falando disso. Apesar de tanta independência, e nisso eu concordo com ela, as mulheres ainda esperam que os homens tenham atitudes, sei lá, cavalheirísticas, que sejam, na verdade, os homens da relação. Tá certo? O que está acontecendo? Rony, então a gente teve um movimento feminista ali, né, um tempo atrás, que fez com que essa mulher conseguisse esse lugar no mercado, né, essa inserção tão intensa. Eu acho que alguns valores ficaram um pouco confusos. E esse homem, muitas vezes, ele se acomoda num lugar, né, Alê? Esquecendo que tem movimentos que são importantes. Porque independente de serem independentes, né, de se colocarem de forma tão poderosa na vida, essas mulheres querem e são carentes desse movimento, do romantismo, né, do cavalheirismo. Então, ser poderosa, né, ou de repente ser multifuncional, como são essas mulheres modernas, elas querem sim serem tratadas com bastante zelo, carinho, serem cortejadas, se sentirem desejadas. E de nossa parte, né, Alê? Nós queremos também que essa feminilidade esteja sempre presente. Porque aflore, de alguma maneira, para que a gente possa também ter essa contrapartida. Você sabe? Sim, senhor. Deixa eu ver aqui. Sim. Meu e-mail é Pamela... Desculpa, meu site, pamelamagalhães.com.br. Perfeito. Bom, agora vamos às dúvidas enviadas pelos nossos... Vamos trabalhar. ...apaixonados, aflitos, etc. Bom, primeira mensagem. Rony, minha mãe não dorme um dia sem ver você. Sou inocente. Inclusive, ela tem uma amiga que tem crises de pânico por um romance que nunca existiu. Como ajudá-la? Ela ainda conta detalhes, mas é tudo coisa da cabeça dela. Nossa, que maluca, hein? Se for categoricamente da forma que ela escreveu... Me parece que sim. É uma questão patológica a pessoa criar todo o conceito. Mas vamos também interpretar do nosso lado aqui psicológico, para a gente dar um acolhimento. Existem pessoas que às vezes têm dificuldades de se relacionar, enfim, por alguns traumas, medos, alguns conceitos, valores. E aí cria-se uma fantasia em relação a algum tipo de relacionamento, ou seja, desejo, eventualmente, por uma pessoa que muitas vezes até é inacessível e vive aquilo intensamente. O que também é um problema, obviamente. Eu estou tentando desligar um pouquinho da parte psiquiátrica, que não é o que a gente vai debater aqui. Então, esta pessoa, primeiro, já que ela tem uma intenção de ajudar e acolher. Eu acho que a melhor coisa é o acolhimento, óbvio, mas tentar entender o que faz dessa pessoa ter essa resistência a se envolver num relacionamento. A criar, de repente, um afeto ali utópico, um envolvimento utópico e não vivenciar a realidade. Pode ter um problema de autoestima ali, como eu falei, algum trauma. Exatamente, segurança. Tem pessoas que têm relacionamentos dentro de casa, até dos pais, extremamente traumáticos. E isso, de uma forma inconsciente, é arrastado para a vida. Aí a pessoa tem medo de se relacionar. E cria-se toda essa fantasia, né? Que adoece, claro. Claro. Perfeito. Vamos lá. Então, está respondido? Perfeito, é isso mesmo. Outro. Boa noite, tenho 52 anos, sou divorciada e desde então nunca mais me relacionei com outro homem. Quando alguém se aproxima, tenho asco e raiva. Por isso estou sempre só e sofro muito. O que fazer? Beijos, Rony. Adoro você. Meu amor, asco e raiva? Você tem que tirar primeiro o asco e a raiva. Rony, muitas vezes nós vivemos relacionamentos na vida que deixam muitas feridas. A sensação de asco e raiva por um relacionamento que ela ainda não viveu, então ela está trazendo muita coisa de relacionamentos lá de trás. Então é importante que ela reveja. Eu acho que quando alguma coisa não ficou fechadinha, arquivadinha no passado, a gente tem que rever para que a gente consiga ficar livre para uma nova relação. Senão a gente fica com muito medo e a gente acaba levando as nossas feridas, as nossas doenças para as relações futuras que podem ser muito gostosas. Então, se eu fui traída, então eu começo uma relação, então eu acho que eu vou ser traído. Se eu, de repente, eu tive um relacionamento de muito controle, eu acho que eu vou ser muito controlada. Então é importante que a gente consiga entender que cada relação é uma relação e que a gente consiga se aprimorar de acordo com as experiências que a gente vive. Olha, bonitinho, eu vou dizer até uma coisa para você. Eu não conheço um homem que tenha sofrido mais emocionalmente na mão de mulher. Estou falando sério. Continuo gostando de mulher, e muito. E eu não queria mais relação nenhuma com ninguém, de tanta pancada que eu levei na minha vida passada, pregressa. No entanto, um dia me enchi de coragem, estou numa relação de 28 anos, que parece 28 dias. Não fica assim, não. Eu acho que você tem o dever, o dever de ser feliz. E só vai acontecer isso se você se relacionar com alguém. Que é o que você quer, me parece aqui. Banquei hoje, vou clavear essa frase, dever de ser feliz. Fantástico. É isso aí, a gente veio para a vida com esse propósito apenas, ponto. Não, e cada relacionamento, cada experiência vai nos tornar mais fortes para outras, né? Lógico, lógico. Então isso é muito importante. Outro e-mail. Alencar, você me mata, assim você me mata. Eu perdi a concentração. Assim você me mata. Obrigado, meu irmão. Obrigada. Então tem mais um aqui. Amigos conselheiros, tenho um namorado há 20 anos. Somos biólogos, eu o admiro pela sua inteligência e capacidade. Porém, o que acho estranho é que ele sempre viaja pelo mundo e nunca me convida. Só me leva para eventos em São Paulo. Isso é normal? Rony, semanalmente eu ouço a seguinte pergunta dos meus pacientes. Normal? É normal? Como é que é isso? Eu afirmo, vou pegar até o gancho do seu feliz aí. O que é normal é o que te deixa em paz consigo mesmo e feliz, né? Porque existem os conceitos que a sociedade nos impõe, mas o normal e o anormal é subjetivo demais. Também há. O que eu penso? É normal desde que, dentro do relacionamento, há um acordo, né? Imagino você, anos da estrada, com música, enfim, a sua parceira certamente entendia, enfim, tem um acordo ali estabelecido, perfeito, ambos estão vivenciando a felicidade. Se causa um sofrimento, uma angústia, não é normal. E isso tem que ser exposto, né? Eu sempre afirmo aqui que a comunicação é fundamental. Você escolhe alguém para estar ao seu lado e tem o parceiro, né? Claro. Despido de medos, de crenças, enfim, tem que saber dessa angústia. Porque este pequeno desconforte, tomara que não aconteça, mas mais para frente começa a questionar a relação... Acumula, né? É, acumula, questiona-se o relacionamento e uma pequena situação causa uma explosão lá na frente. Então nunca dormir com um pica-pauzinho ali incomodando. Tem que resolver. Todo mundo tem o seu, né? Mas temos que resolver, claro. Lógico. O outro. Mais um. Rony, obrigado. Refleti muito e segui os seus conselhos, mas não teve jeito. Terminei o meu relacionamento com uma garota de 13 anos. Agora, encontrei uma garota de 15, sendo que eu tenho 23. Mas a família dela é contra. O que faço? Tento esse amor? Você lembra que ele escreveu... É o mesmo. Ele escreveu e terminou um relacionamento... A gente falou aqui, não, 13 anos, não tem sentido. Rony, o relacionamento com uma menina de 15 anos, acho que toda vez que a gente se relaciona com alguém, independente da questão cronológica da idade, né, Ali, existe um padrão se a gente pensar numa maturidade psíquica, emocional. Então uma criança, né? Uma criança, eu até falei, de 13 anos. É uma adolescente, mas é uma criança. Então hoje a gente tem esses jovens super inseridos socialmente, né, fazendo de tudo um pouco, mas tem aí um amadurecimento emocional que só vem com o experienciar da vida. Então uma menina de 13 anos e agora de 15 anos, eu acho que vai ter uma maturidade compatível com esta idade e com 23 anos, né, eu não sei o que faz com que ele procure essas mulheres tão jovens, né, essas meninas, né, são meninas, 13, 15 anos. Então saber o que se esperar dessa relação. Eu acho que se questionar um pouquinho o que o faz insistir em procurar, né, pré-adolescentes praticamente, que a chance de ter um relacionamento, né, maduro, é bem difícil, né? O que a gente até falou agora há pouco, né, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, de repente ele projeta uma facilidade, um relacionamento com uma pessoa. Pode ser. Não, e as nossas escolhas, né, as nossas escolhas fazem com que a gente permaneça em caminhos que muitas vezes não são os melhores, né, são aqueles que a gente aguenta, mas não necessariamente os que nos façam felizes. Vamos pro outro. Vamos lá. Namoro há seis anos, mas os pais do meu noivo não frequentam minha casa. Meu sogro traiu minha sogra com a minha tia. Temendo que ela soubesse, ele impede que minha sogra nos visite. Sem saber de nada, meus pais acham deselegante e meu noivo também não sabe disso. O que que eu faço? Nossa, com o uso. Vamos tentar ajudar, né? Oni, eu vou insistir de novo na questão da parceria, né? Então ela tem, teoricamente, um problema com o pai do noivo e ela está com uma angústia muito grande e eu costumo sempre afirmar, não existe nenhuma mentira, nenhuma situação que eu, de repente, sou cúmplice dessa mentira que não vai adoecer um dia. Então nós estamos falando de um noivado, ou seja, ainda vai vir um casamento. Por que não reforçar essa parceria, né? Imagino que você concorde, reforçar essa parceria e, de repente, expor isso para o noivo. Vai doer, sem dúvida nenhuma, mas isso não vai se sustentar, né? A gente não consegue perdurar por muito tempo. Nós estamos falando de famílias. Essa casca até que ponto vai durar? Esse teatro até que ponto vai permanecer? Então, mantendo esse padrão, é fadado a fracasso. É fácil resolver? Claro que não é. É correto falar para um noivo? Sim, é correto. É o teu parceiro, é a pessoa que escolhe, que escolheu você para a vida. Cumplicidade, né? Exatamente, e aí se fortalece o relacionamento. E até porque, cá entre nós, resumindo, esse pacote não é dela. Creio eu. É verdade. Alencar, eu quero agradecer a você mais uma vez, meu irmão. Eu me senti agora na Toscana. Pode comer um pouco, né? Tem nossa primeira. Não, não, imagina. Estou comendo. O programa acaba e eu continuo comendo. Vai fazer efeito. Pelo amor de Deus. Esse é meu amigo, o chefe Alencar. É um velho amigo. Ele assina a cozinha do Santo Colombo. Aqui na Lorena. Que dele? É 1157, é isso, né? 1157. 1157 aqui nos jardins. Deixar o telefone dele, ele é uma pessoa comprometida. Ele viu, bonitinha. Não é o telefone dele, é do ofício, do trabalho dele. 3061-3588. 3061-3588. E eu recomendo. O lugar é maravilhoso. Esse cara cozinha como ninguém. Obrigado a vocês. Obrigado, Alencar. Beijo, meu irmãozinho. Beijo, meu irmão. Obrigado. Meu irmão querido. Fica com Deus. Mas eu vou deixar você sem surpresa. Não, pode deixar. Eu vou comer tudo, que tem direito. É. Ale, mais uma vez. Depois você não vai deixar isso aqui. Muito obrigado. Você sabe que vocês são amados, né? Obrigado. Obrigado. Pelos nossos amigos que nos escrevem, inclusive, adoram vocês como eu. E nós amamos vir aqui, tenha certeza. Desculpe falar por você, mas é que a gente sempre comenta nos bastidores. Nossa, delícia vir aqui. Obrigado a você também, Pamela, que é tão querida de todo mundo. E com a grande vantagem. Dá uma olhada. É muito linda. Vou explicar. É muito linda por fora também. Um beijo pra você. Pra você. Obrigada, Anílio. Obrigado. Obrigada, um prazer. Meu, ó, bonitinho. Amanhã não tem programa. O que que eu vou dizer? Desejar a você um lindo final de semana. Que ele seja maravilhoso. Eu me despeço agora, mas quero lembrar que nós nos encontramos na segunda-feira, como sempre, às 10h20 da noite, com mais um Tudo Seu, que eu diria impecável. Até lá, um beijo. Tchau, tchau.